Na tarde desta segunda-feira, foram realizados os sorteios da terceira edição do Festival Gastronômico de Pato Branco. Os primeiros colocados receberam fogões, enquanto os demais sorteados receberam valores para serem utilizados nos estabelecimentos participantes. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município ficou satisfeito com a adesão da comunidade ao evento. Muito boa adesão, terceira edição do Festival Gastronômico. Os parceiros que começaram a ideia lá em 2021, a prefeitura provocada pelo Sindicato dos Hotéis, junto com o Sebrae, junto com o Senac, mas principalmente a adesão dos estabelecimentos. 36 estabelecimentos, uma diversidade muito grande de ofertas, pratos diferenciados, valores diferenciados, mas quem fez a diferença mesmo foi a população. A adesão, prova disso é o número de inscritos que temos para o sorteio. A terceira edição do Festival Gastronômico de Pato Branco é uma iniciativa da administração municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também em parceria com o sindicato de hotéis, bares, restaurantes e similares. Um total de 36 estabelecimentos, incluindo bares, lanchonetes, panificadoras, pizzarias e serviços de delivery, participaram da terceira edição do Festival Gastronômico, criando pratos exclusivos e demonstrando criatividade. O representante do sindicato de hotéis, bares, restaurantes e similares destacou a oportunidade de mostrar a diversidade gastronômica de Pato Branco. Uma das edições mais organizadas que a gente teve, por conta da pandemia que se encerrou no decorrer desses festivais, Então, esse festival vem para consolidar isso na agenda do turismo de Pato Branco e região. Então, nós vínhamos investindo tempo e dinheiro também para que a gente consiga mostrar a capacidade gastronômica aqui da nossa cidade para toda a região. O Festival Gastronômico proporcionou uma variedade de pratos com preços acessíveis. Além disso, impulsionou a venda dos estabelecimentos participantes. O mês de julho é um mês de frio e atrai por conta da gastronomia. Então, a gente escolheu este mês 10 dias para que o público pudesse prestigiar durante esse período. Então, a gente teve mais de 4 mil pessoas participando dos restaurantes, indo aos restaurantes, pedindo também pelo delivery, que foi algo diferente esse ano. E a gente conseguiu ter um resultado muito positivo e esperamos que no próximo ano a gente consiga ampliar ainda mais esse número. O sucesso do Festival Gastronômico de Pato Branco garantiu sua continuidade, com a próxima edição já confirmada para o próximo ano, em data a ser anunciada. O evento se consolida, temos certeza que ele pode entrar no calendário do Estado e, quem sabe, no calendário nacional. E agora, vamos avaliar os resultados junto com todos os participantes, o que foi bom, o que precisa ser melhorado, e iniciar o planejamento para a quarta edição, em 2024. Os ganhadores dos vouchers de desconto e dos fogões serão comunicados através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.